Para vocês conseguirem vender online, eu diria que, no mínimo, existem três ingredientes que vocês precisam ter para essa equação aí funcionar. O primeiro é ter uma audiência, o segundo é ter uma oferta e o terceiro é ter um produto ou serviço, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo, imagina que você seja um designer e você hoje esteja trabalhando presencialmente em uma agência. Então você está lá, você tem um trabalho, de repente, de 9 a 6 e aí você pensa assim, pô, esse trabalho que eu faço é um trabalho bem legal, mas eu gostaria de agora oferecer esse trabalho para outras pessoas pela internet. E aí você se pergunta, bom, qual é a primeira coisa que eu preciso? Fazer o trabalho você já sabe fazer, você precisa então ter um grupo de pessoas que sabe que o seu serviço existe e que pode então eventualmente querer contratar você. Isso é o que eu estou chamando aqui de ter uma audiência. Mas aí, além dessa audiência, a gente precisa de uma segunda coisa que é uma oferta. Uma oferta, ela não é exatamente o seu produto, ela é basicamente uma promessa do que o seu produto ou o seu serviço pode fazer pelo cliente. O que a gente está comprando, de fato, não é o produto em si ou o serviço em si. O que a gente efetivamente está comprando sempre é a promessa. Quando você tem um produto ou um serviço, ter o produto ou o serviço apenas não resolve nada. Você precisa de uma audiência, a gente já falou sobre isso, mas você também precisa de uma promessa. Uma promessa é uma história, uma narrativa que você cria que ela faz com que a pessoa olhe para o seu produto e enxergue no seu produto uma solução para um problema real que ela tem. Mas ela também enxerga que o seu produto é a solução que tem o melhor custo-benefício. A gente tem aqui três elementos. A gente tem a audiência, eu tenho aqui uma promessa, é aquilo que eu estou oferecendo para essas pessoas. E eu tenho o produto. O produto é a fase final, o produto ou serviço. É o que a pessoa vai receber de fato. Para acontecer uma venda online, a única coisa que você precisa é, curiosamente, só dos dois primeiros. Você só precisa da audiência e da oferta. Às vezes, quando você vende, o produto nem sequer existe ainda. Especialmente num caso mesmo como esse. Se você vai vender a prestação de serviço para fazer um logo, o logo ainda não existe. Então, o que a pessoa está comprando, de fato, é apenas uma promessa. Então, no final das contas, esses são os dois elementos básicos. Audiência e promessa. É aqui que tudo começa.